A CIDADE NO BRASIL Falei pra ele que era uma má ideia. Eu disse que ele deveria mudar a transmissão, que chamava problema. Quem matou seu pai? O exército real. Meu pai era operador de torre de rádio. Ele mudou a transmissão para trocar mensagens ante mim, então... Onde eles estão agora? Ainda na estação de rádio. Vou te mostrar o mapa. Depois que atinaram nele por denunciar o rei, cortaram a língua fora. Eu cuido disso. Agua de rei. Trax управamentos vou feito de briga. Onde está na planeta que era grandeど Producemia. É calma que a gente leakingbe de animais. Em Bang, Gol incomoda está minha objetiva. Tudo invenc happened com a minhaylossinha de rádio. Em bagaço entre também a sua vida livre e à sua vida em Pump. Vá grande ''FVIDEM'' O que acontece quando se protesta contra o rei? O que acontece quando se proteste? O que acontece quando se proteste? Era minha família. E agora estão mortos. Por causa dele. O que aconteceu? Posso ajudar? Sim. Mate-o. Mande-o para os infernos. Ele veio com o exército real, tentou fazer com que nos alistássemos. E quando não aceitamos, matou todos. Menos eu. Isso é horrível. Ele tomou a nossa casa. Mostrarei no mapa. Já tentei pegá-la de volta. Mas não deu certo. Muitos soldados. Ele sorriu e disse que meu sofrimento era um prazer. Cuidado! Águia! Águia! Papel do pente! Se cobre! Papel do pente! Papel do pente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não merecia isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Assim que eu me enfaixar, vou atrás dela com os... Posso ajudar. Abençoado seja, precisamos agir rápido. O exército do Real veio à nossa vila e levou nossas meninas, inclusive Mina. Lutamos contra eles, mas eles nos derrotaram. Para onde levam essas garotas? Não sei. Posso mostrar a direção em que estavam indo no seu mapa, mas eles se distanciam cada vez mais. Precisamos ir. Eu vou. Você fica aqui caso alguém escape e volte aqui. Abençoado. 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 Tchau. Tchau. É aquele barulho de novo. 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 Qual é a das abelhas? Você. Pode me ajudar? O exército real tomou o meu apiário. Soldados encontraram ouro na área. Me expulsaram. Agora estão se preparando para queimar as coméias. Onde é seu apiário? Onde é seu apiário? Vou mostrar no seu mapa. Por favor, as abelhas podem ser pequenas, mas são importantes. O exército real não deve ser liso. Só se pode com o ouro. O exército real não deve ser. E aí 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 Você vai pagar E nós E aí E aí E aí E aí Vámonos! E aí Aqueles que se recusaram a Fai foram mortos, aqueles que saíram estão sem teto. O que é que é que é a Fai? E a sua casa de volta. O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O 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 que é que é a Fai? O que é que é a Fai? O que é a Fai? O que é a Fai? O que é que é que é a Fai? O que é isso? O que é isso? O que é isso?